Oi pessoal, meu nome é Bruna, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo no curso noturno da UFBA e esse é o meu primeiro contato com a pesquisa científica no âmbito acadêmico. Hoje eu vou falar um pouco sobre a pesquisa FIBIC da qual eu faço parte. A nossa pesquisa, que vem do grupo Arquipop, retrata sobre o tema comércio de rua, arquitetura e o desenho popular e está sendo orientada pelo professor e doutor Daniel Paes. É um tema pouco abordado no campo da arquitetura e por isso temos o objetivo de torná-lo mais explorado através dessa pesquisa. Em um primeiro momento eu vou apresentar a vocês sobre o nosso plano de pesquisa. Bom, essa é a relação em ordem sequencial e temporal das atividades que deverão ser realizadas por nós ao longo desse ano. E primeiramente tem o levantamento e seleção de fontes bibliográficas documentais, se a fase onde o professor fornece o acervo de livros, artigos ou teses não publicadas, para passar para a próxima fase, que é a fase de leitura e fichamento das fontes desses documentos, que a gente faz uma produção dos resumos, onde a gente coloca informações sobre o autor, quais são os eixos de análise, as palavras-chave e onde encontramos a fonte, para logo depois passar para uma fase de correção e ajuste nesses fichamentos. E por fim, publicarmos esses resumos no guia de fontes sobre arquitetura popular, que é o site do Arquipop. Por último, terá uma avaliação conjunta dos resultados de todo esse período de pesquisa durante o ano. Agora eu vou falar um pouco sobre o fichamento que fiz do artigo publicado do professor e doutor Daniel Paes, cujo tema é a inteligência está lá fora. O artigo pretende destacar e reconhecer a inteligência e a engenhosidade que está dispersa ao nosso redor, destacando boas soluções construtivas que aparecem nas situações mais comuns do dia a dia, ainda que sejam feitas em materiais ou condições precárias. A tentativa é justamente de tornar os profissionais do campo da arquitetura mais abertos e sensíveis diante dessas inspirações de projetos que estão no nosso cotidiano. Eu trouxe algumas imagens aqui que foram extraídas do artigo, capturadas pelas ruas de Salvador, e que mostram na prática um pouco do que a gente vai ver nessa pesquisa. Aqui é uma situação muito comum, que é o uso de caixas de isopor, com as mais variadas finalidades, que atendem à necessidade de comportar o produto, manter a temperatura e ainda chamar a atenção do cliente, a partir de uma personalização dessas caixas, e utilização de cores, apetrechos, uma identidade que eles criam. E em outro exemplo, tem uma situação também que foi observada a aglomeração de vendedores ambulantes utilizando carros de bebê ou de supermercados, que são adaptados para comportar e transportar esse produto. E também tem os famosos carrinhos de café, que fazem referência ao trio elétrico, utilizam de todos os sentidos possíveis para chamar a atenção, a partir dos sons, da estética, das cores. E toda essa espacialidade e missões, elas surgem de uma demanda dessas pessoas, e mesmo que não estejam sob normas, elas atendem totalmente ao que se propõem fazer. Nesse último caso, é destacado as soluções comuns, que partem dessa habilidade intrínseca em resolver problemas, que com o tempo vão se consolidando e tomando um design próprio, se tornando popular a utilização em todo o Brasil, como, por exemplo, essas duches de banho encontradas nas praias de todo o Brasil, que a princípio, elas surgem de uma gambiarra, né? E que vão sendo readaptadas por se tornar tão popular e necessária o uso. Então, baseado nessas observações do cotidiano no comércio, a gente consegue identificar soluções que são eficazes. A pretensão é justamente chamar a atenção para algo comum no nosso dia a dia, buscar o reconhecimento dessa ideia eficaz, independentemente de sua origem, de sua estética. Bom, isso é um pouco do que a gente encontra nesse artigo, mas se você quiser saber um pouco mais sobre esse e outros temas relacionados à arquitetura popular, basta acessar o nosso site, que é www.arquipop.arqu.ufba.br, que irá te direcionar para essa página inicial, lá terá o campo de busca, onde você poderá colocar o tema desejado, e ele vai te dar uma relação de todos os fechamentos produzidos por nós. Muito obrigada!